Fala galera do canal, dando continuidade ao nosso curso Shell Script Profissional do básico ao avançado. Vamos acessar aqui o nosso tutorial de Shell Script e hoje o comando que a gente vai ver é o comando cd. Eu não cheguei a falar na ultima aula sobre os tutoriais, mas se você põe o mouse em cima, ele dá informação, um pequeno resumo que aparece do que aquele link daquele comando se trata. Exemplo, coloquei o mouse em cima do ls e ele diz listar diretório. Em cima do touch, ele colocou criar arquivo em branco. Então essa é a primeira forma de você já ter um resumo do que aquele comando faz antes de clicar no link do tutorial. Vou aumentar aqui um pouco. Vamos clicar no comando cd. O comando cd é para mover para um determinado diretório a partir da linha de comando. É para isso que serve o comando cd. A sintaxe dele é cd o endereço da pasta. Esse endereço é na forma de endereço do shell. Você põe o endereço como exemplo, barra home e barra user, que foi o endereço que a gente viu na última aula. Eu venho aqui, ctrl alt t, para abrir um terminal. Então, eu digitei pwd. Isso aqui é um endereço. Cada pasta no meu sistema operacional, cada diretório vai ter um endereço específico. Eu posso fazer isso, me mover para esse endereço específico utilizando o comando cd. Se eu quero me mover para a pasta home, eu digito cd e o endereço da pasta home, que é barra home. E aí eu me movi para a pasta home. Viu que o indicador aqui, no terminal, já até mudou. Esse tilt significava barra home e barra direct e agora eu estou em barra home. Ok? É o que eu venho e digito pwd. Então, agora eu estou em barra home. Se eu quiser voltar para a pasta anterior, a pasta barra home e barra direct. Eu posso digitar o comando cd e o endereço barra home e barra direct. E aí eu voltei para a pasta home. Eu digito pwd para confirmar. Eu estou na pasta barra home e barra direct. Ok? Mas eu também posso utilizar uma outra forma de mover para uma pasta que fica um diretório acima. Exemplo, eu estou na pasta barra home e barra direct. E eu quero me mover para a pasta que está acima dela, ou seja, a pasta que contém ela, que é a pasta home. Para isso eu vou digitar cd, ponto, ponto. E a pasta onde eu estou agora é a pasta home. Tá? Eu posso voltar digitando o endereço cd barra home e barra direct. Ou eu posso voltar utilizando cd menos. Cd menos ele vai voltar para o endereço anterior, ou seja, o endereço onde você estava. E esse endereço é barra home e barra direct. Então, se eu utilizar cd menos de novo, ele vai voltar para onde eu estava antes, que era em barra home. Tá? E ainda posso subir mais um andar na minha árvore de diretórios. Que é para a minha pasta raiz, a minha pasta barra. Vou dar uma limpada aqui na tela com ctrl L. Vou utilizar cd, ou seja, agora eu estou na pasta barra, ou seja, na pasta raiz. No topo da minha árvore de diretórios. Tá bom? E agora eu quero voltar para a minha pasta, para minha pasta home. Como é que eu faço? Eu posso digitar cd barra home, barra direct, ou seja, o endereço total da pasta, ou eu posso digitar apenas cd. Quando eu digito apenas cd, ele já volta automaticamente para a minha pasta home. Então, esse é um jeito de, quando você estiver perdido na linha de comandos, digite apenas cd e ele já volta diretamente para a pasta barra home, barra direct. Ok? E lembrando lá do cd menos, eu volto para o endereço onde eu estava. Aqui no nosso tutorial, lá do nosso site, a gente tem vários exemplos e dicas. Cada um desses exemplos, você pode digitar diretamente no terminal. do seu terminal, tá? Lembrando que esse primeiro, esse cifrão aqui, esse dólar, na realidade representa o prompt do seu terminal. Exemplo, aqui tem um cifrão, tá? E esse cifrão, ele é a representação aqui do, exatamente igual aqui no seu exemplo de dicas. Então, você colocando aqui essa parte cd home, tá? Diretamente no terminal, dando, copiando, colando, você pode testar cada um dos exemplos e dicas que estão no nosso tutorial. Aqui, ó. Ele fala para você digitar, para mover para a pasta home, mover um diretório acima na árvore de diretórios, ou seja, você utiliza o cd.com. Aqui ele estava na pasta barra home e barra user, ou seja, esse user você vai substituir pelo seu nome de usuário, no meu caso é barra home e barra direct. Eu movi uma pasta acima com cd.com. Eu digitei pwd, eu vou estar numa pasta acima que é a pasta home. Foi o exemplo que a gente viu agora há pouco. Isso aqui para mover para o diretório raiz, eu digito cd barra e eu vou para o diretório raiz, diretório barra. E quando eu tiver perdido, e quiser voltar para o meu diretório home, eu digito apenas cd e ele já volta diretamente para barra home, barra user. Tá? Todos os nossos tutoriais eles já tem os exemplos, as dicas, e é uma fonte rápida de consulta, tá? E aqui tem um ebook de comandos básicos, para você baixar. Ok? Comando cd também é bem simples, né? Você pode ir testando, né? Diferentes exemplos, né? Exemplo... Tem uma pasta que se chama shell, dentro do meu diretório barra home e barra direct. Eu tenho uma pasta que se chama shell e outra que se chama shell script videos. Para aparecer essas duas opções, eu digitei shell e fiquei apertando tab. Aí ele apresenta as opções que se encaixam, caso tenha alguma, né? Que completam aquilo que você já digitou. Se eu não tiver nenhum exemplo, ele não vai completar nada, tá? Se eu colocar aqui shell underline, apertando tab, ele já completa para mim o resto, né? Script videos. Eu vou colocar de novo, agora eu aperto tab. Ele já completa para mim aquilo que eu queria digitar. Se não tiver nenhum exemplo, ele não vai completar nada, tá? Então eu coloco o shell, aperto tab. Ele me mostrou que eu tenho duas opções. Ou eu escolho shell ou shell script video. São duas pastas que estão dentro do meu diretório barra home e barra direct. Eu vou entrar nesse diretório shell. Entrei no diretório shell. Eu posso também, como a gente viu na última aula, abrir o nautilus, tá? Eu abri o nautilus aqui. Só que se eu digitar apenas nautilus, olha o que vai acontecer. Ele abriu, mas ele não abriu na pasta atual. Essa é a minha pasta home. O endereço que eu estou aqui é o endereço barra shell, barra home e barra shell, tá? E aqui ele abriu na pasta home. Se eu quiser que ele abra na pasta atual do terminal, tá? Se eu quiser que ele abra na pasta atual do terminal, eu vou ter que digitar nautilus. Que esse ponto, como a gente viu, já representa o endereço atual. Se eu digitar barra home, ou seja, um endereço qualquer, ele vai abrir a pasta nesse endereço aqui que eu digitei. Ok? Como eu quero a pasta atual, eu vou pôr nautilus. Aí ele abriu dentro da minha pasta shell, que fica dentro de home, tá? Esses são os programas que tem dentro da minha pasta shell. Vou voltar pra home. Tá? Essa aqui é a minha pasta home. Tá? Tem uma coisa chata, né? Esse aviso. É porque esse terminal, ele tá vinculado ao programa. Ou seja, eu abri ele no terminal, mas eles estão relacionados. Eles estão dependentes um do outro. Eu apertei aqui Ctrl C. Viu que ele fechou o nautilus. Mas agora eu quero que eles não fiquem vinculados. Eu não quero vincular o terminal ao meu programa nautilus. Eu quero que ele abra, mas não fique vinculado a esse terminal. Então, pra isso eu utilizo esse e-comercial aí. Abri aqui a pasta shell. Viu que eu posso continuar digitando comandos aqui agora no meu terminal. Sem nenhum problema. Pra isso eu utilizei o e-comercial no final do comando. Esse e-comercial ele tira o vínculo. Eu posso usar exit pra fechar o terminal. Viu que eu fechei o terminal. E o nautilus continuou aberto. Porque os dois estão desvinculados um do outro. Ok? Bom. Pela aula de hoje é só isso. E até a próxima.